Música Enquanto os impressionistas desenvolviam suas concepções de pintura, três artistas desempenharam um direto e decisivo papel no aparecimento de três primeiras escolas modernas. São eles, BG, BG, PC, isto é, BG, Van Gogh, BG, Paul Gauguin, PC, Paul Cezanne. Vamos reconhecê-los através de seus autorretratos. Vamos lá. BG, Van Gogh. BG, Paul Gauguin. PC, Paul Cezanne. O que nós vimos até então? Nós vimos que se deu a grande ruptura linear. Veja, a grande ruptura linear. Que nada mais é do que o impressionismo. O impressionismo vai evoluir para o neo-impressionismo, ou pontilismo, ou divisionismo. Nós vimos ainda que vão aparecer agora três artistas. BG, Van Gogh, PG, Paul Gauguin, PC, Paul Cezanne. Três artistas que foram impressionistas, neo-impressionistas e reagir ao impressionismo. Veja, cada um a seu modo. Eles têm algo em comum, observem. Autodidatas. Negados e combatidos em vida. E artisticamente rebeldes e solitários. Vamos ver como é que começou a aparecer a arte moderna. Um grupo de artistas começar a trabalhar como Van Gogh. E vai surgir o expressionismo. A seguir nós vamos verificar o seguinte. Um grupo de artistas, após a morte de Gauguin, começa a trabalhar como ele. E vai surgir o fovismo. E um grupo de artistas, após a morte de Cezanne, começa a trabalhar como ele. E vai surgir uma terceira escola moderna, que seria o cubismo. Assim nós vamos começar a perceber como é que apareceu a arte moderna. Vamos falar um pouquinho de Van Gogh, para melhor entender a sua produção. Isto é, para começar através da sua produção, entrar na primeira escola moderna, que é o expressionismo. Vamos lá. Vamos a história de Van Gogh. Van Gogh era filho de um pastor protestante. Tentou várias profissões, fracassou em todas. Nada dava certo na vida dele. Tentou seguir o caminho do pai, também não deu certo. O Van Gogh vivia em constante depressão. Era epilético. Seus casos amorosos, também não deram certo. Van Gogh tinha um irmão chamado Théo. Era mais jovem, porém, mais adaptado à sociedade. Trabalhava numa galeria de arte. Viria a ser o seu melhor amigo. Talvez a única pessoa a compreendê-lo em toda a sua vida. Aos 27 anos, Van Gogh resolve ser pintor. E Théo, para animá-lo, envia-lhes tinta, pincéis, estampas. E aí começa a trabalhar. Para melhor entender a sua produção artística, vamos didaticamente dividi-la em três fases. Primeira, inicial ou acadêmica, na Holanda. Segunda, impressionista e neoimpressionista, na França. Terceira fase, final ou pessoal. No sul da França, na cidade de Arles. Onde ele começa a elaborar e criar um estilo próprio. Nós vamos observar o seguinte. A sua primeira fase não foi aceita. Numa Holanda, de Rembrandt, Vermeer, Franz House. É dessa fase o famoso comedores de batatas. Vamos observá-lo. Muitos teóricos dizem que a luminosidade que Van Gogh joga nessa tela é uma luminosidade inspirada nas obras de Rembrandt. Rembrandt é um artista holandês que usou muita luminosidade. Vamos observar uma proposta de Rembrandt e tentar verificar essa luminosidade que os teóricos tentam ligar com Van Gogh. Observem essa luminosidade transparente nessa ceia de Maús. É de Rembrandt. Essa luminosidade transparente que vai ser relacionada àquela luminosidade que Van Gogh começa a trabalhar na sua primeira fase. Vamos observar uma outra proposta de Rembrandt. É um detalhe de um quadro que se chama Lição de Anatomia. Observem a luminosidade. Essa luminosidade que os críticos ou os teóricos tentam ligar com a luminosidade da fase inicial de Van Gogh. Vamos agora observar novamente os comedores de batatas. A luminosidade transparente. Van Gogh está agora na França. Ele toma contato. Ele entra em contato com os impressionistas. Ele passa a ser um impressionista. Ele passa a ser um pontilista ou um neo-impressionista. Observem essa proposta de Van Gogh. Observem esta marinha de Van Gogh. É uma marinha o quê? Impressionista. Vejam. Observem a luminosidade existente. É a própria proposta impressionista. É Van Gogh na sua fase impressionista. Vamos observar essa outra proposta de Van Gogh. Essa proposta se chama interior de restaurante. Ele chega até a ser um pontilista. Concordam? As pinceladas diminuíram e formaram pontinhos. Então Van Gogh foi um impressionista. Ele foi um neo-impressionista. Van Gogh está agora na França. Está trabalhando com seus companheiros. Quando de repente um companheiro de trabalho chega e fala Van Gogh, isso não pode ser feito assim não. Você tem que fazer assim. Ele não gosta muito não. Vai para um canto. Aí um impressionista chegou. Van Gogh, você não pode fazer assim. Você tem que fazer desse outro jeito. Ele não gosta. Vai para o outro lado. Um outro impressionista chegou. Van Gogh, não faz assim não. Faz assim. Ele dá um estouro. E chega para o irmão dele e fala Olha, não dá para continuar assim. Esse pessoal quer me ensinar a pintar. E isso não dá. Porque o que eu estou pintando é o que está aqui dentro. E não o que eu estou vendo. Opa, pronto. Está aí. Origem da primeira escola moderna. Pintar o que sente e não o que vê. Aí ele vai para o sul da França. E lá ele começa a elaborar um estilo. Tem todo um estilo próprio. Ele está entrando na sua fase final ou pessoal. É dessa fase a famosa noite estrelada. Vamos dar uma olhada na sua proposta noite estrelada. Observe. O Van Gogh trabalha enviando o seu impulso. Isso é. Ele trabalha através de impactos. Ele recebe o impacto e começa a pintar. Mas terminou o impacto, passou aquela emoção e o quadro está pela metade. Aí ele vê uma outra proposta. Passa o impacto. Então ele teve que criar, inventar uma técnica para fazer assim. Ele teve um impacto com uma cena qualquer. Quando o impacto passou, o quadro está pronto. Ele vê uma outra proposta. Passou, está pronto. E com isso, a produção artística dele vai ser muito rápida. É muito grande. Divido é essa forma rápida de transmitir aquele impulso que ele teve. Observem essa árvore dele. Parece mais uma chama. Observe. A árvore de Van Gogh. Essa árvore parece mais uma fogueira, uma chama. Porque ele está pintando o que está por dentro dele. É aquele impulso vital que ele está jogando para a tela. É por isso que nós dizemos que esta árvore deixa de ser esta árvore para ser uma árvore coroa. Esta árvore deixa de ser uma árvore para ser uma árvore Van Gogh. Isto é, ele tem um estilo próprio para fazer essa árvore. O Van Gogh foi amigo de Gauguin. Contemporâneo de Gauguin. E o Van Gogh fala para o Gauguin. Ô Gauguin, para mim o impressionismo já era. O Gauguin, ah, para mim também. Ô, vamos trabalhar junto. E o Gauguin inclusive é convidado para ir para o sul da França. Lá em Arles trabalhar com o Van Gogh. Mas na hora de reagir ao impressionismo, eles reagem muito bem. Porém, cada um reage de sua forma. Então eles vão começar a ter brigas soméricas. No Natal de 1888, o Van Gogh ataca o Gauguin com uma faca. O Gauguin vai embora. E ele fica muito arrependido daquele impulso. E pega uma navalha e descepa uma orelha. Veja, nós vamos observar esse autorretrato e perceber que ele está concurativo. Como Van Gogh pinta o que sente e não o que vê, vamos olhar em seus olhos e perceber que ele está meio conturbado. Ele ainda está meio drástico com aquela atitude, com aquela atitude drástica que ele traçou diante do seu amigo. Observe o seu olhar como está conturbado. Ele está voltando de uma crise. O último quadro de Van Gogh é o Os Corvos nos Trigais. Veja, esse quadro, após ter terminado o quadro, ele dispara um tiro no peito. Vamos observar. É bem dramático. O céu é assim meio tenebroso. Agora observe bem este caminho. Isso que eu vou falar agora é uma análise subjetiva. Veja bem. Existem críticos ou teóricos que, fazendo análise subjetiva, diz que Van Gogh pressentiu a sua morte. Ele não deu perspectiva ao caminho. Ele cortou. Se vocês observarem, esse caminho está cortado. É como se ele falasse, vamos, parou aqui. Em seguida, ele dá um tiro no peito e morre. Esse foi o último quadro dele. O Van Gogh, ele propriamente morreu na miséria. Ele vendeu um quadro, são as minhas vermelhas. Dizem até que foi para o irmão. Então, Van Gogh foi um artista que pintou o que sentia e não o que via, criando, inventando uma técnica. Veja, já começou a origem da primeira escola moderna, que se chama Expressionismo. Vamos ver um pouquinho como foi estudado Van Gogh, ou uma das formas com que Van Gogh foi estudado. Van Gogh escrevia quase que diariamente longas cartas do seu irmão. Observe um detalhe dessa carta. Observe. Essa carta tem detalhes, isto é, desenhos, ela tem rabiscos, ela é pessoal. E Van Gogh mandava a carta quase que diariamente para o seu irmão. E, de repente, um crítico, lendo as cartas de Van Gogh, ele lê uma carta que dizia o seguinte. Estou pintando o carteiro de Roulan, gostaria que você visse como eu sinto. Opa, disse o crítico, espera um pouco, alguma coisa está errada. Gostaria que você visse como eu vejo. E ele foi ver o carteiro de Roulan. O carteiro de Roulan foi pintado de uma maneira com que Van Gogh sentiu. O carteiro de Roulan era aquele que diariamente levava cartas, entregava as cartas. E quando Van Gogh tinha suas crises epiléticas, era ele que acudia. Então, ele faz o carteiro de Roulan como ele sente, uma pessoa calma, tranquila. Observe. Ah, o crítico, então, começou a verificar as cartas. E, de repente, ele lê uma outra frase. Dizia, estou pintando o café à noite em Arles. O café é um local onde o pessoal se arruína. Opa, espera um pouquinho, disse o crítico. Café é um local onde tem mesa, cadeira, banco, ele pinta o que vê. Foi olhar o famoso quadro. Vamos observar esse café à noite em Arles, onde o pessoal se arruíne. Observe como é angustiante. Observe a angústia dessa proposta. É realmente, se a gente se deixar se fruir, a gente sente uma angústia, uma melancolia. Era o que ele sentia dentro desse café. Essa sombra luminosa que vocês estão vendo aí no chão, a sombra da mesa, é uma influência impressionista da qual Van Gogh não se livrou tão cedo, não. Vamos observar mais um autorretrato de Van Gogh. Vamos olhar. Neste autorretrato, ele se mostra tenso e cansado. Observem. Ele está tenso, cansado. E o seu olhar está vago e perturbado. Ora, se eu estou vendo um autorretrato, eu devo olhar em seus olhos. Porque ele transmite o que ele está sentindo. Então, assim é a terceira fase de Van Gogh. É uma fase final, uma fase pessoal. Ele transmite tudo aquilo que ele está sentindo. Então, veja. O que nós vimos, então, quando falamos em Van Gogh? Vimos a vida de Van Gogh, que foi uma vida drástica, sofrida. E, de repente, classificamos em três grandes fases, didaticamente, lógico, para sentir a sua produção. Uma fase inicial, uma fase impressionista e uma fase final. Vamos observar esse outro autorretrato e sentir que fase, ou qual dessas três fases, pertence a esse autorretrato. Observem essa proposta. Seria a fase inicial, acadêmica? Seria uma fase impressionista? Ou uma fase final? Observem, ela parece um pouco final, ela parece um pouco impressionista. Exatamente. Ela é um misto de fase final, talvez até pontilista, com uma fase propriamente pontilista. Então, tem uma mistura de segunda e terceira fase estudada. Em 29 de julho de 1890, o Van Gogh morreu. Um grupo de artistas, inspirado nele, começa a trabalhar. Como? Pintando o que sente e não o que vê. Surgindo, assim, em 1905, a primeira escola moderna, que é o expressionismo. Observem esta obra expressionista. Ela tem um caráter dramático. O artista pintou o que sente e não o que vê, criando, inventando uma técnica. Observem como tem as características de Van Gogh. Cria, inventa uma técnica, dramatiza, pinta o que sente e não o que vê. Vamos agora reconhecer Paul Gauguin através de seus autorretratos. Paul Gauguin era um intelectual da época. Revela-se um excelente homem de negócio. Tem uma renda anual de 40 mil francos. É uma boa soma para a época. O Paul Gauguin era casado com uma dinamarquesa e tinha cinco filhos. E ele recebe grande influência de um companheiro de trabalho, isto é, de Pizarro. Pizarro foi um artista na época que influenciou tanto Van Gogh como Gauguin. Então o Pizarro orienta Gauguin que ele não pode ser apenas um pintor de fim de semana. Ele tem que trabalhar ou tem que dar toda a sua produção dia a dia. Até que um dia o Gauguin chega em casa e fala para sua esposa, deixei o trabalho. Isso foi um caos na época. Começam os conflitos familiar até que eles chegam a se separar. Ele fica com um filho, o Clóvis. Ele chega até a trabalhar para sustentar esse filho. E depois ele fica só. O filho vai embora, fica com a mãe e ele fica sozinho, trabalhando no dia a dia. Assim, ele começa a desenvolver todo um esquema de trabalho. A criar toda uma forma própria de trabalho. O que nós vamos observar é que Gauguin começou com o impressionismo. Vamos observar essa obra de Gauguin e sentir todo o impressionismo que tem dentro da obra dele, com o que ele trabalhou dentro da obra. Gauguin, ele também foi um neo-impressionista. Vamos observar como as suas pinceladas foram diminuindo. Vamos observar essa outra proposta, essa macieira. Observem a luminosidade e as pinceladas diminuindo. Observem que ele já está numa tendência neo-impressionista, ou pontilista, ou divisionista. Gauguin trazia dentro de si uma simplicidade muito grande. E ele queria transmitir essa simplicidade através das suas propostas. Dizia ele, o importante quando se vê as coisas é o impulso vital dado a essa visão. Por exemplo, uma folha, eu vou captar o impulso vital dessa folha. Observem, no desenhar uma folha, ele dava somente o impulso vital dessa folha. Não interessava se tinha nervura, se tinha detalhes. E sim, o impulso vital que ele captava dessas folhas. E é isso que Gauguin começa a trabalhar. Ele começa a limpar as formas, deixar aquela síntese, deixar aparecer aquela simplicidade. É o que nós vamos observar nessa proposta dele. Observem a luta de Jacó com o anjo, como ele dá o impulso vital das formas. Observem a simplicidade da forma. As asas do anjo, é uma forma só. A limpeza das formas, o impulso vital captado. A limpeza das formas, o impulso vital que ele tem, é uma forma só. Observem, agora, nessas taitianas, o impulso vital que ele vai captar. Olha a forma como está bem simples. Olha o impulso vital das folhas. Sem detalhes. A simplicidade do pé. Essas são as características que o Gauguin começa a apresentar em seu trabalho. Isto é, o impulso vital das formas, a simplicidade de jogar ou trabalhar com as suas formas. Na verdade, o Gauguin buscava, era uma grande síntese. Ele tinha uma grande atração pelas formas nitidamente desenhadas. E cores muito lisas e muito puras. Observem, ele se retira para pintar nas ilhas do Tahiti. E lá, ele procura se envolver no povo, para ter aquele caráter primitivo que o povo transmite. Por quê? Ele trazia uma simplicidade, uma ingenuidade muito grande dentro dele. Então, nas ilhas do Tahiti, cada vez mais ele começa a trabalhar dentro desse caráter primitivo. Vamos observar esta outra proposta, onde ele está trabalhando nas ilhas do Tahiti. A CIDADE NO BRASIL Nas obras de Gauguin, ora se observa um caráter intelectual, ora se observa um caráter ingênuo. É o que nós vamos observar nessas duas propostas de Gauguin. Vamos observar esses dois nus de Gauguin. E observar, ora um caráter intelectual e ora um caráter ingênuo. E observar, ora um caráter intelectual e ora um caráter intelectual, ora um caráter intelectual. O Gouguin e seu contemporâneo, Van Gogh, deslumbram-se pelas estrelas. Então, nós vamos observar que ambos receberam influência do japoneísmo. Japoneísmo é o súbito interesse pelas estampas coloridas japoneses, depois da abertura do Japão com o mundo exterior. Observem a influência do Japão ou do japoneísmo nessas obras de Van Gogh e de Gauguin. Observem inicialmente a influência do japoneísmo nessa obra de Gauguin. Música 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 As frases deixadas por esses artistas vão melhor fazer a gente entender as suas propostas. Esses artistas deixaram frases e nessas frases a gente vai começar a analisar e perceber as suas propostas. Por exemplo, o Van Gogh deixa uma frase assim, a cor é o elemento mais adequado para a expressão de valores emocionais. Enquanto o Gauguin já deixa uma outra frase que diz o seguinte, não pretendo pintar os cavalos clássicos do Partenon, mas os cavalinhos de madeira da minha infância. Observem, através dessas frases nós vamos sentir o que cada um quis fazer. Van Gogh diz, a cor é o elemento mais eficaz para o valor de expressões emocionais. Então ele transmite o descanso, a paz, o sossego através da cor. Observem. Enquanto o que Gauguin diz, não pretendo pintar os cavalos clássicos do Partenon, mas os cavalinhos de madeira da minha infância. Isto é, a simplicidade das formas, as formas largas, as cores puras e todo um efeito decorativo que ele joga dentro da obra de arte. Isto é, ele se expressa através da simplicidade, o descanso está através da simplicidade. Obrigado. Após a morte de Gauguin, um grupo de artistas começou a trabalhar, inspirados nele. E em 1905, vai surgir a segunda escola moderna, que é o fovismo. Observem a simplicidade das formas. Formas largas, cores puras, efeito decorativo. Vai surgir a segunda escola moderna, que é o fovismo. Observem as características do fovismo e as características de Gauguin. O que nós vimos até então? Nós vimos que se deu o impressionismo. O impressionismo evoluiu para o neoimpressionismo, ou pontilismo, ou divisionismo. A seguir, nós observamos que três artistas reagiram ao impressionismo. Van Gogh, Gauguin e Cezanne. Aí, nós vimos a produção de Van Gogh. A seguir, nós verificamos a produção de Gauguin. E, no próximo encontro, nós vamos verificar a produção de Cezanne. Para, posteriormente, a gente localizar as três primeiras escolas modernas. Isto é, as raízes dessas escolas, de onde vieram. Que foram Van Gogh, Gauguin e Cezanne. Então, até o próximo encontro com a produção. Isto é, com toda a característica que produziu o nosso próximo artista, que será Paul Cezanne. E, no próximo encontro com a produção de Cezanne. E, no próximo encontro com a produção de Cezanne.